Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no Sinergia, o quadro voltado para a nossa mocidade para os jovens e hoje nós invadimos novamente esse quadro e hoje nós estamos aqui com nosso pastor, pastor Gilberto, com a Andressa, com o Vitor, com a Glenda, eles são da mocidade aqui do templo central, fazem parte do elo e nós estamos aqui para bater um papo com eles, o pastor respondeu umas dúvidas, o senhor responder, né? Eu vou só intermediar e eu deixo as dúvidas com o senhor. Deixa só esse que eu tocho também, cara. Nós temos que aproveitar toda a sabedoria, todo o conhecimento. Vamos chamar o professor, hein? O professor Juácio esteve aqui no programa. Pediário, nós vamos começar, né? Então eu vou começar pelos meninos, né? Nós temos só o Vitor, vamos lá, Vitor. Pastor, vivendo num mundo tão corrompido, com tantas distrações, né? E tentações, o que você acha que os jovens deveriam fazer para abrir mão de uma satisfação carnal, mais, né, temporária e pegar sua cruz e seguir Jesus que leva a vida eterna? Vitor, eu sempre falei isso que nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Se a gente tiver um propósito, a gente vai manter o nosso foco naquele propósito. As distrações, elas, vamos falar que são acidentes de percurso. Qualquer um de nós pode ter distração na vida. E acontece, você está focado em uma meta, em um objetivo e por um momento ou outro você acaba distraindo, né? Então essas distrações, elas precisam ser levadas, assim, com muita diligência, com muito foco. E eu sempre falo que uma vida sem propósito, ela está vulnerável a essas coisas que prendem a pessoa numa distração. A distração, ela precisa ser tratada com muita seriedade. E todos nós corremos esse risco. Então o conselho que a palavra de Deus nos dá, principalmente quando se fala desse objetivo, desse foco, está no Salmo 119. Esse Salmo de 176 versículos, ele vem trazendo ali várias recomendações, como principalmente o jovem deve firmar os seus passos no caminho do Senhor. E eu falo isso por experiência. Eu fui ensinado dessa forma de ter um propósito. Onde eu quero chegar? Como eu faço para chegar lá? Aí eu tenho um objetivo e a minha meta, né? Se eu tenho um objetivo, vou traçar alguns caminhos para me chegar lá. E você vai manter o seu foco. A palavra central disso aí é o foco. E isso exige uma disciplina muito grande da parte dos jovens. Por isso que a Bíblia diz, jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Esse vencer o maligno aí engloba tudo, principalmente as distrações que tentam nos roubar do nosso foco, roubar o nosso tempo, roubar a nossa agilidade, a nossa, vamos falar assim, a nossa diretriz. A gente precisa estar muito atento nisso aí. E você citou uma palavra no início aí, a corrupção. Me parece, não, foi o profeta Miqueias, Miqueias 2.10, está escrito lá. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e destrói grandemente. A corrupção é destruidora. Ela vai minando a força, minando a energia, e ela deixa a pessoa corrupta, deixa alguém corrupto mesmo. Vai tirando a base, tirando a essência, e quando percebe já não tem mais foco, já não tem mais objetivo e já perdeu o tempo de vida. Então a resposta disso aí, a objetiva mesmo, é tendo um propósito de vida. É o caminho para agarrar com as coisas de Deus e firmar a cabeça e seguir em frente. E a corrupção, ela começa com coisas pequenas, né, depois parece que vai agravando, como se um abismo fosse gerando um outro maior, um outro maior. Eu acho que é assim que a gente vai caindo, não é, professor? Como diz o bom mineiro, ninguém, vamos falar no nosso contexto aqui de Caratim, ninguém tropica na pedra Itaúna. Como um bom mineiro, ninguém tropica. A gente vai tropeçar onde? Numa pedrinha pequena. Porque a pedra Itaúna, você está vendo aquilo, opa. Então a gente tropeça nesses detalhezinhos. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema. Quando a sursa aqui já virou uma crosta e acaba atrapalhando. Por isso tem que estar sempre atento. Precisa. E os jovens hoje, como o senhor falou, são tantas, né, tantas coisas que minam eles, vão minando vocês. Nós também, né, mas como nós estamos falando com vocês, é muita coisa hoje, por exemplo, que na minha juventude não tínhamos tanto acesso a tanta informação, com tanta facilidade, com tanta agilidade, rapidez. E a internet que trouxe isso. Eu acho então que ainda ficou um pouco mais difícil, tem que ter um pouco mais de cuidado. Você quer ver o negócio, o que é a informação? A informação, a vacina, agora nós estamos vendo esse momento aí dessa pandemia, a vacina mais rápida que já, vamos falar assim, elaborou, que já foi criada no mundo, é a vacina da gripe. Ela demorou 10 anos para ser criada. Porque as informações custavam chegar nos pontos principais. Hoje a informação é quase que em tempo real. Quase que, se não quiser em tempo real, né? Não é? Hoje acontece uma notícia lá na Rússia, a gente já sabe aqui, quase que em tempo real. Então, essas distrações, eu sempre falo isso, que a mídia social, as mídias, né, as redes sociais, elas são boas, são benéficas. Eu fico pensando se Paulo vivesse nos nossos dias o estrago que ele faria no reino das trevas, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, com o Snapchat, tantas outras mídias por aí. E, ao mesmo tempo que isso é bom, pode ser prejudicial se a gente não tiver um foco. Então, a gente sempre fala isso. E hoje tem N atividades aí que prendem a nossa atenção. Prende mesmo. E o professor Joás, no último programa, falou do filtro, né? Filtrar, né? Precisa. Filtrar cada informação, filtrar cada coisa, ver a procedência e não acreditar em tudo que eles estão te entregando. O professor Joás é fiel, deu um bom conselho. Demais. Deu um bom conselho. Acho que ele falou em palavras mais bonitas, tá? É, ele usa uns termos difíceis. Eu vou falar igual o Pedro falou com o Paulo, usa uns termos difíceis que é difícil entender. Difícil entender. Mas o jovem hoje tem acesso a isso muito rápido e muito fácil, né? Hoje é raro você ver um jovem que não tem o celular em mão, não tem acesso à internet. Então, e tudo isso colaborou pra gente conhecer tudo isso muito rápido. Então, a gente tem que realmente saber filtrar e absorver aquilo que é bom pra nós, como cristãos, né? E tirar fora daquilo que a gente não precisa. Que a Bíblia fala, né? Que tudo me é lícito, mas tudo me convém. A gente conhece tudo, a gente pode saber de tudo, né? Mas a gente tem que ver o que é bom pra nós, como cristãos, dentro dos nossos princípios, né? Isso que é o importante. Aquilo vai agregar. Exatamente. Vai me agregar. Eu vi também um post um dia que isso tem nos tornado, as mídias sociais, tem nos tornado alguém muito exigente. Como é tudo muito rápido, como alguma coisa atrasa, acaba nós querendo na hora, na hora e tem nos tornado muito exigente. Tudo rápido, né? Isso. Tudo rápido. E aí, volto no Salmo 119, o Andressa. Como purificará o jovem o seu caminho? Você aí aplica a qualquer um, observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é o filtro. É o filtro. É a peneira. É verdade. Se passou pela palavra de Deus e permaneceu, ok. Se foi embora, deixa aí. Eu costumo dizer, eu falo sempre com a Rebeca, minha filha, a Radastra, as minhas filhas, que o que nos distancia de Deus, a gente tem que arrumar um jeito de abortar isso logo e sair disso logo. Porque senão prende a nossa atenção, tira o nosso foco e por causa desses detalhezinhos a gente pode nos tornar corruptos. Infelizmente. A corrupção, ela não começa assim em grande escala. Vai nesses detalhezinhos em pequena escala, daí a pouco já está um volume quase que incontrolável. Um abismo gera outro abismo, que vai gerando outro, vai gerando quando vê. É verdade. Verdade. Andressa? Então. Em Gálatas, a Bíblia fala que Cristo nos chamou para a liberdade. E a minha pergunta é sobre até onde vai essa liberdade e onde começa a libertinagem. Quer dizer, a gente confunde muito essa questão de liberdade com libertinagem. Eu quero saber até onde vai essa liberdade e onde começa a libertinagem. Eu achei um negócio muito legal. Nós estávamos gravando um programa, não lembro, depois de tantos programas, né? Não lembro que eu conheço. Nesses últimos dias. Estava aí o professor Joás e ele usou um tema muito legal, que ele falou o seguinte, que a santificação sem a justificação é um legalismo. Isso é muito bacana. A santificação sem a justificação, um sem o outro, torna um legalismo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas é uma das epístolas que eu amo. Falar de todas, né? As três epístolas que Paulo escreveu são fantásticas. Mas a epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo vem tratando sobre a lei e a graça. Quando ele faz um comparativo ali de Isaac e Ismael. Isso é muito legal. Quando ele trata esses dois princípios de lei e graça, ele vem falando de algo que prendia as pessoas que não conheciam a graça. A lei, ela excluía as pessoas da graça. Então, em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Em que ponto nós somos livres? Um exemplo claro disso aí. Muitas pessoas confundem o livre-arbítrio. Tem gente que pensa que no livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quero. Mas quando a gente olha Mateus 11, 28, você vê Jesus falando assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração. Então, a partir do momento que eu escolho, que eu opto em servir a Cristo, eu estou sob servidão de Cristo. Então, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o meu Senhor determina que eu faça. Então, esse livre-arbítrio do homem é a escolha entre a morte e a vida. Então, se eu estou em Cristo, eu estou livre. Livre de que? Livre do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim mais. Se qualquer um de nós está aqui, eu, Carol, Andressa, Vitor e a Glenda, qualquer um de nós, se a gente quiser sair daqui agora e falar assim, eu vou parar ali e comprar uma cerveja e tomar, a gente pode fazer isso? Pode. Pode. Agora, a gente faz. Não. Porque o pecado não impera, ele não domina mais em nós. Isso é liberdade. Agora, avançou esse sinal, é libertinagem. Quando eu abuso de um limite que Deus nos dá através da sua palavra. Então, enquanto eu estou nos domínios ali da palavra, no limite ali da palavra, eu sou livre em Cristo. Eu posso fazer o que eu quero. Só não faço alguma coisa que vai desagradar a vontade de Deus na minha vida. Isso é liberdade. E é muito legal isso. Não tem jeito de desvincular da palavra liberdade? Ela, em qualquer sentido, a responsabilidade. Exato. Quando você tira a responsabilidade, vira o libertinagem. Quando você falou o limite, né? A liberdade, ela tem limite. Quer ver um exemplo? Sobre liberdade. Nós, os homens, nós somos livres, tá? O homem só é dessa forma porque é livre. Nós somos livres. Agora, se eu infringir alguma lei, tá aqui um advogado do nosso lado. Outra também, duas. Se eu infringir uma lei, qual vai ser minha penalidade de acordo com a lei? Eu vou responder. Vou responder. Vou responder. De acordo com o seu crime. Não é? Vai ter uma consequência. Eu estou passivo de uma punição. Sim. Ou seja, eu sou livre, mas eu cometi uma infração. Limite. Se eu extrapolar esse limite, eu estou passivo de uma penalidade. Isso aí dá um exemplo claro de liberdade e libertinagem. Eu posso rodar aqui em Caratinho do jeito que eu quiser. Anda na contramão de carro pra você ver. Você vai tomar uma multa. Hoje, eles querem embutir a liberdade a todo custo. Exato. E não é. Aí, a libertinagem, né? Nessa inversão de valores, eles querem trocar a liberdade por libertinagem ou igualar as duas. Não tem como desvincular a responsabilidade e a liberdade. Vocês podem olhar em qualquer conceito aí. A liberdade, ela inclui a responsabilidade. A libertinagem é quase que um ato de vandalismo em relação à palavra de Deus. Quando eu me torno, vamos dizer assim, um irresponsável em relação às minhas atitudes, eu estou passivo de consequências. Isso é um vandalismo. E tem esse vandalismo também que pode ser considerado como, vamos dizer assim, eu vou apelar pra essa palavra. Mas uma prostituição espiritual, que deixa de ser um crente liberta, uma pessoa liberta em Cristo, e extrapola os seus limites e cai numa desordem dessa aí, que é perigoso também. É, eu creio que assim, hoje em dia, todo mundo tenta levantar uma bandeira que é livre pra tudo. E perdem a noção de invadir o espaço do outro. Ah, mas eu fiz a minha vontade, eu sou livre pra fazer isso. Mas não entende que o outro ser humano tem também suas limitações e o seu espaço. E a gente acaba invadindo, achando que a gente tem o direito de fazer tudo a qualquer momento, a todo custo. Essa colocação sua, Glenda, é muito importante. Olha que interessante, Carol. Tem uma característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, em algumas versões, a temperança. Um dia eu estava fazendo um estudo sobre essa característica do fruto do Espírito. E essa característica, ela traz uma conotação de, vamos falar assim, um domínio sobre uma área sensual da nossa vida. É, nesse sentido mesmo. Nesse sentido, coisa que quase não se fala. Quando a gente fala do domínio próprio, controlar o quê? Controlar as nossas vontades? É controlar os nossos impulsos. Coisa que pouca gente sabe. Coisa que pouca gente sabe é o seguinte. A sensualidade provoca sexualidade. Então, um problema sexual, geralmente, começa na sensualidade. Vamos falar assim, uma falta de pudor, uma falta de vigilância, uma falta de equilíbrio, provoca uma sensualidade que vai desencadear a sexualidade, que é um pecado comum hoje na sociedade que nós vivemos. Então, nós temos aí um limite. Qual que é o limite nosso? É a liberdade. Deus colocou esse instinto em nós, seres humanos. Nas mulheres, quanto nos homens. Sim. É para ser usufruído? Claro que é. No casamento, com certeza, fora dele é uma libertinagem. É, amor. É. E esse é um ensinamento muito precioso. Muito bom. Muito precioso. Agora nós vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Estamos de volta com os nossos jovens, nosso quadro, respondendo as dúvidas que eles têm e dando continuidade. Passou de perto. agora é a vez da Glenda minha dúvida é da questão de, né, infelizmente a gente, até que a gente falou já sobre tropeçar sempre em pedrinhas e eu costumo ser as mesmas pedrinhas sempre a gente sempre cair no mesmo pecado eu queria saber como que a gente pode diferenciar o remorso após cometer um pecado do temor a Deus, da gente entender que a gente nesse momento assim, tem apenas um remorso ou tá realmente, a gente tem um temor que aquele momento a gente pecou e cai a consciência tá arrependido isso, de verdade, não é só o remorso eu sempre falo isso, ô Glenda nas nossas lições da EBD, nós vamos estudar uma lição pra frente aí, que vai falar da fragilidade humana de Elias um baita de um profeta e teve uma fragilidade humana todos nós temos cada um de nós tem um ponto fraco um calcanhar de Aquiles e a gente luta contra aquilo é uma coisa que a gente precisa estar ali constantemente vigiando geralmente, por exemplo quando a gente vacila naquele ponto como você falou, a gente vai tropeçando hoje naquela pedrinha amanhã volta, parece que tropeça naquela mesma pedra volta, depois tropeça naquela mesma pedra o que fazer com isso aí? é vigiar e algumas vezes cortar caminho daquela pedra mudar o percurso pra gente não vacilar naquele mesmo erro de ontem de anteontem e de semana passada e por aí vai isso é um exercício uma disciplina que precisa ser trabalhada em nosso coração com duas coisas na verdade com três primeiro uma proximidade de Deus através da palavra oração e consagração consagrar mesmo sim, em que sentido? em humilhar debaixo da mão de Deus em reconhecer a soberania de Deus em apresentar as nossas fragilidades a Deus em pedir um apoio espiritual com alguém próximo a gente que a gente precisa de uma mentoria a gente sempre fala sobre isso a gente precisa de alguém pra estar ali cuidando da gente espiritualmente e há uma diferença muito grande entre remorso e um arrependimento né eu vou dar dois exemplos claros o primeiro sentimento que vem no coração de Adão eu acredito eu acredito que foi o remorso quando ele pecou porque geralmente quando o homem peca parece que o diabo tira a venda dos olhos dele e olha pra ele e fala assim tá vendo a lambança que você fez? e vem aquela dor na consciência puxa vida eu podia ter evitado isso por que que eu não evitei? por que que eu não vigiei? é um sentimento que permeia os nossos corações todo mundo que peca a gente podia ter evitado isso não é? é ruim demais você fala assim puxa vida mas é o que Paulo fala em Romano 7 né miserável homem que sou o que eu quero eu não faço e o que eu não quero é o que eu faço agora o Espírito Santo trabalha de forma contrária o Espírito Santo não trabalha sobre remorso ele trabalha no arrependimento quando a gente tem essa consciência que nós pecamos e que nós precisamos do perdão de Deus aí vem o arrependimento é diferente do remorso e essa questão desse peso do pecado desse remorso isso precisa ser tirado com o perdão o verdadeiro perdão o perdão de Deus ele tira essa consciência tira esse remorso esse peso no coração do homem por causa do pecado né e o próprio Jesus falou o remédio para isso aí alguém falou com Jesus mas senhor o senhor está falando de limpeza ficar limpo como Jesus falou vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado só a palavra de Deus tem os poderes de limpar Hebreus 4.12 fala né que está escrito que ela vai até a divisão da alma e do espírito junta e medula e apta para discernir os pensamentos do coração tira o pecado expulga aquilo ali limpa e nos dá uma consciência em paz tranquila a ponto de o próprio Paulo falar nós temos paz conosco paz com Deus e com a gente mesmo só o Espírito Santo faz isso pastor o senhor acha que o remorso está muito ligado assim eu fui pego não arrependi do que eu fiz eu arrependi das consequências que eu estou sofrendo porque eu fui pego ali no meu ato pode acontecer sim é como se fosse assim uma camarada carne real puxa vida eu fiz isso porque muitas vezes quando acontece a gente pecar de forma involuntária vamos falar assim quando a gente sabe que está pecando isso qualquer um de nós está consciente disso depois parece que a gente fica cego quando está fazendo aquilo ali o ser humano parece que fica cego depois que ele faz a lambança toda ali puxa vida para que eu fui fazer isso aí vem aquela dor aquele sentimento horrível é até a questão da gente ter falado da pedrinha a gente cai sempre na mesma no mesmo pecado falando claro no mesmo pecado a gente pode acordar e falar não hoje eu não vou e depois quando você se toca você já fez você já passou e parece que a gente fica cego por mais que antes qualquer situação a gente está ali não calma não vai e quando vê a gente já passou eu tenho uma história interessante sobre vamos falar um pecado do vício e isso sim quem me contou contou uma vez num estudo foi ter um irmão ele é de uma igreja tradicional não pentecostal então ele tem um amigo que temente conhecedor cristão mas não conseguia parar de fumar não conseguia parar de fumar de nenhum jeito e um dia esse amigo falou assim olha é o seguinte senhor pelas minhas próprias forças eu não consigo e se o senhor não intervir eu não vou conseguir então eu vou ficar caindo nesse pecado eu não consigo largar o meu vício e ele fez essa oração num dia no outro dia de manhã quando ele ia pra debaixo numa árvore meio que fumar lá no quintal da casa meio que escondido eu posso esconder de todo mundo mas do senhor eu não consigo esconder e depois que ele fez essa oração no outro dia de manhã que ele foi acender o cigarro que ele disse que ele deu a primeira tragada que ele passou tanto mal tanto mal do nada que ele não tinha convido nada mas que ele vomitou e passou muito mal que ele achou que fosse morrer e daquele dia em diante ele não conseguiu pôr um um cigarro na boca nunca mais mas isso só aconteceu depois que ele admitiu pro senhor a fragilidade maior dele porque ele falou olha eu não consigo mais pelas minhas próprias forças duas coisas duas coisas nisso aí primeiro quando a Glenda falou sobre essa questão de a gente parece que ah mas eu fiz isso hoje amanhã de novo tem um texto de Paulo 2 Coríntios 4 4 está escrito que o Deus nesse século cegou o entendimento dos homens olha o texto que nós falamos cegou então só a palavra de Deus para tirar essa venda e deixar o caminho claro salmo 119 105 lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho e uma outra coisa Carol que você falou sobre esse vício constante parece que essa prisão João 8 32 se pois o filho vos libertar aliás João 8 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e o 36 se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis só ele mas ninguém não existe ele tem que realmente confessar para o senhor não adianta eu não consigo mais lembra da ajuda espiritual a gente precisa ter pessoas assim próximas de nós é nesse contexto que a Bíblia fala confessar é a culpa uns aos outros isso é pedir ajuda é isso é pedir socorro e ele só conseguiu falar desse vício contar para as pessoas depois que ele foi liberto porque ele fazia escondido aí chegou uma hora e ele fala olha senhor não tem jeito eu não posso ficar pregando tua palavra fazendo isso e se eu faço isso então o senhor vai ter que intervir e me ajudar e o problema é que quando tem hora que a gente fala assim senhor faça sua vontade me ajuda a gente pede com um pouquinho de medo né não sei acontece eu não sei se é só eu que às vezes peço assim é comum pastor a gente fala assim senhor faça tua vontade ora aí de a pouco você está lá meu senhor deixa esse problema aqui comigo que eu vou fazer do meu jeito e acaba aqui no final esses pecados viram pecados de estimação né que a gente fala deixa aqui deixa no cantinho que ninguém sabe igual foi a situação dele as pessoas não sabem deixa aqui ninguém vai saber mas é bem assim realmente a gente confessar pro senhor nossas fraquezas pra ele nos fortalecer e nos ajudar a gente precisa né literalmente da pedrinha a pedrinha vira a pedra e tá uma eu tenho um ponto na minha vida que eu assim eu tenho que controlar muito que é no trânsito eu sou totalmente calma mas eu fico totalmente estressada no trânsito principalmente se o homem chamar minha atenção e não estiver errada porque eu acho que eles mecem só com mulher se tiver tosinha então eu peco se eu não tiver uma vigilância triplicada eu peco toda hora no trânsito cada um tem um ponto fraco se você for lá entre os troianos tem o cavalo de troia que foi uma perseguição pra eles ao ponto de levar a ruína já aqui eles foi aqui a flecha lá no tendão calcanhar de aqui cada um tem um ponto fraco precisa ser tratado e o inimigo ele nunca vai te tentar naquilo que não é seu ponto fraco se você não bebe não tem vício com a bebida ele vai te tentar na bebida nunca é verdade então primeiro a gente assume os nossos pontos fracos pro senhor vigia tem um livro do Paulo Vieira que eu gosto muito dele já falei algumas vezes o poder da autoresponsabilidade tudo que acontece comigo o responsável sou eu então eu preciso de me conhecer quando eu chamo a responsabilidade pra mim quando eu não procuro um culpado fora de mim já resolve 90% dos meus problemas porque eu vou reconhecer que o problema sou eu é assim que eu leio a Bíblia eu não leio a Bíblia pra procurar defeito nos outros eu leio a Bíblia e venho nos meus defeitos e venho a solução pra eles Cristo toda vez que eu leio a Bíblia procurando defeito nos outros eu aponto um dedo pros outros então esquecem que tem três apontados pra mim então o problema não é os outros o problema sou eu já é metade dos problemas resolvidos não pode ser aquela filosofia do Romy Simpson não né a culpa é minha eu ponho quem eu quiser acho que tem um filósofo aí desses também que né a culpa de quem pecou de quem errou nunca é indivíduo sempre é da sociedade o ambiente volta dele e fez ele fazer isso isso não existe tem uns doidos aí que falam que a culpa de Deus criou o ser humano e já sabia como eu ia pecar eita é doido é complicadíssimo vocês veem a situação transfere né é fácil transferência é fácil achar um culpado é mais fácil é sempre mais fácil né verdade nosso tempo está esgotando mas tem um tempinho ainda vocês querem perguntar mais alguma coisa pro pastor aproveitem esclareceu bem muito claro claríssimo muito claro vamos fazer mais quadro desse pastor sempre bom conversar muito bom o pessoal é bom Carol tem muitas dúvidas pastor essa é a questão e a gente aprende também Andressa tem pessoas assim que não tem essa característica de ouvir mas as dúvidas de vocês pode ser a solução para um problema nosso que a gente enfrenta com outras situações então isso é muito bom por isso essa necessidade dessa conversa do diálogo ela é muito importante ela é muito boa e é esclarecedora quem sabe alguém que está nos ouvindo alguém que está em casa puxa vida eu já enfrentei um problema assim talvez uma pergunta sua uma dúvida sua pode ser esclarecedora para alguém que está que vai ouvir esse programa que está vendo a gente aí pode ser a resposta e como Deus trabalha nessas coisas isso é muito bom não podemos guardar as dúvidas né de forma alguma quero agradecer a vocês obrigado muito obrigada obrigado eu Carol isso é muito bom sempre muito bom estar aqui na DEC TV poder levar um pouco da palavra do Senhor para vocês fiquem com Deus podem se despedir pessoal tchau gente tchau gente fiquem com Deus e agora chegou aquele momento mais precioso o momento de ouvir a palavra de Deus ministrada por um dos nossos pastores fique com palavra de vida meus irmãos a paz do Senhor Jesus com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração Deus tem preparado a sua igreja Deus tem capacitado a sua igreja tem despertado a sua igreja através da sua palavra a prova a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflectiva uma palavra bem breve mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração e como base do que eu vou estar falando eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3 versículo 7 versículo 8 que diz assim mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da subliminidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo eu gostaria de neste momento refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração nesta carta de Filipenses Paulo ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus e vai mostrar nos também e nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus e Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que ele nos atraia tanto que todo nosso desejo nossa fome nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo e é o que eu quero que você reflita neste momento Paulo vai dizer nos que conhecer a Cristo é muito melhor e ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como impedimento uma barreira em que ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus e é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos como a gente possa imaginar Deus quer que eu o busque Deus não quer simplesmente que você que eu que nós o busquemos Deus muito mais ele quer que nós desejemos buscá-lo que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor em estar melhorando aperfeiçoando estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor esta é a vontade de Deus ele quer que de forma livre e espontânea nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor que nós mais e mais o busquemos porque esta é a razão da nossa existência buscar o Senhor Jeremias vai dizer assim e buscar-me eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração eu fico observando que há muita gente há muitas pessoas que tem vindo à igreja tem estado nos nossos cultos nas nossas reuniões de adoração tem louvado ao Senhor tem ouvido mensagens mas ainda assim são pessoas que não tem conseguido encontrar Deus vem passa um período passa um tempo nas nossas igrejas nossos templos reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados ainda vazios ainda sem terem conseguido encontrar Deus e muitas vezes a pergunta é por que? por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta ele diz assim que buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração observe que não é apenas uma busca ao Senhor esta busca precisa proceder de todo o nosso coração precisa-se uma busca tão intensa que o seu coração meu coração esteja totalmente envolvido nesse desejo nesse propósito de buscar o Senhor menos do que isto nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós Ele não está distante Ele está perto e a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós Ele quer que nós o encontremos que Ele quer e deseja até que você que eu nós possamos procurá-lo e encontrá-lo mas só que aí vem uma exigência vem uma condição você e eu nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração Deus não aceita menos do que isto um empenho completo um empenho total um empenho que envolva todo o nosso coração nós sabemos que na cultura judaica o coração é a sede do ser é a sede do homem do pensamento da vontade dos desejos das emoções o coração ele é o complemento do homem em si quando diz aqui o texto Jeremias buscar de todo o coração está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão assim que nós devemos com todo o nosso ser estar buscando ao Senhor quando alguém perguntou a Jesus qual que é o maior dos mandamentos qual que é o mandamento mais importante ele respondeu assim amará pois ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento e de todas as suas forças você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós ele não aceita menos do que isso o empenho completo de todo nosso ser toda a nossa alma todo o nosso coração toda a nossa força todo o nosso entendimento é esta busca é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo aí está o segredo a resposta do porquê muitas pessoas tem procurado o Senhor mas não tem conseguido encontrá-lo passa-se um tempo meses alguns anos numa busca desenfreada indo de um lado para o outro querendo encontrar o Senhor mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus que o Senhor Deus exige de nós uma busca de todo o coração e aqui está o segredo aqui está a maneira correta de buscar e não somente buscar mas também de encontrar o Senhor buscá-lo de todo o coração jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado jamais alguém se dedicou com todo o seu ser toda a sua alma a buscar o Senhor que não tem encontrado qualquer um qualquer um de nós por piores que sejamos por mais degenerado que possa estar se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor irá encontrá-lo porque não está distante ele está próximo e a verdade é esta ele quer ser encontrado por nós então fica aí esta palavra reflectiva essa palavra para você refletir se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo o tempo tem passado e você continua nesse anseio nesse vazio de não ter encontrado o Senhor aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza a sua vida vai ser impactada a sua vida vai ser abençoada a sua vida vai ser mudada porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas eu quero orar com você nesta hora orar e te apresentar ao Senhor Senhor Deus esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem desta gravação eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa pessoa que nos ouve possa estar pronto preparado para a volta de Jesus que está se aproximando te peço ó Pai que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa para que quando ele te adore ele possa ser recebido pelo Senhor a sua adoração ser ouvida por ti ó Pai é a oração que eu te faço em o nome de Jesus amém vamos juntos adorar e louvar o nosso Deus foram noites intermináveis eu só chorava bem no auge da minha dor nada me consolava mas eu sobrevivi com uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas nenhuma peste me marcou nenhuma flecha me atingiu eu aprendi a ganhar perdendo aprendi a subir descendo doeu 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 mas eu cresci e cresci diminuindo apareci desaparecendo e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiço tem coisa boa chegando tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri o que importa é que eu sobrevivi tem coisa boa chegando tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri o que importa é que eu sobrevivi sejam asas asas